Oi gente, voltei. Desculpa a demora, mas acho que dessa vez eu até demorei menos, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só me cobrir aqui, porque eu tenho frio. Pô, mano, essa cidade aqui é só pra bosta, porque tá louco, é muito frio. Oi, SuperCraftBR, tudo bem? Como é que você tá? Foi rápido ou tu achou, Joyce? Ai, graças a Deus, cara. Pô, eu acho que eu demoro muito no mesmo intervalo. Tentei fazer mais rápido hoje, mas é isso aí. É isso aí. Então tá. Vamos seguir aqui. Como é que você tá aí, ô Safira? Tudo bem? Jogar três partidas de xadrez. Bah, mano, o pior é que a gente não tem negócio do xadrez aqui, né? Eu vou colocar ele aqui fora. Fechou? Pá, pá, parirá. Pá, pá, parirá. Nossa, do lado da piscina tá ali. Pro cara já cair. Ahn... Agora... Cadeira. Aí, cadeira. Complicou. Peraí. Pronto. Quem é que pode jogar contigo, minha filha? O Link. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá jogar. Xadrezinho. Vamos embora. E o bebê? Tá fazendo de bom, bebê? Ah, ele tá bem. Vamos deixar ele seguir a vida dele. Seguir a vida dele é bom, né? Eita. Mas vai comer, seu demônio. Servir o brunch? Bate. Faz um bate. Matt Shake? Ah. Agora joga e joga. Meu Deus, pare de correr, seu demônio. Nossa, como come. Gente. Tô louca pra quando ela crescer, gente. Nossa. Será que vai demorar? Dez dias vai demorar. Não. Ai, gente. Ele veio aqui fora. Fofo. Fofo. Ele veio comer aqui fora os bates. Ó. Pra ficar junto com a família, tá ligado? Fofo. Johnny, tu vai ser... Ó, a gente vai sentir muita falta. Nossa senhora. Ele já tá quase morrendo. Tadinho do Link. O Link vai ficar muito tempo viúvo. Bom, eu vou fazer ele casar com outra pessoa, acho. Não sei. Vamos ver. Tirar cochilo, nada. Vai ficar bebê. Isso. Verifica ele e aconchega ele na caminha. Link casou tarde e vai ficar vivo cedo. Que dó. Que dó mesmo, né, Bruna? É verdade. Tadinho. Depois eu vou fazer ele casar com outra pessoa. Tadinho. Tadinho, gente. Eu podia comprar uma... Pô, acho que eu vou fazer isso, hein. Eu acho que eu vou comprar uma poção de rejuvenescimento pro Johnny. O que vocês acham? Vocês apoiam? Porque daí ele não morre tão cedo, entendeu? Tipo, vou esperar ele chegar bem pertinho da morte e daí eu vou comprar uma poção. E aí ele não morre tão cedo. O que vocês acham? Porque, poxa, o Link gosta tanto dele, né, gente? Pô, o Link gosta muito do Johnny. Eles se gostam muito, tipo, olha... Em nenhum momento chegou a sair de alma gêmea ali, sabe? São muito fofinhos. Gosta de travessuras? Gosta. Gente, vocês não tão jogando, né? Não é possível, cara. Vai lá fazer xixi, minha filha. Bate papo nada. Vai fazer xixi. Depois tu volta. Arthur quer vir passar o tempo, tá bom. E fica aí, fica aí. Não, não. Quer entrar no jogo aqui, né, né? É... Vai pegar uma comidinha, vai. Rapidão. Ô, Arthur, que isso, mano? Tem vergonha, não? Pegar sobras. Dá lição sobre colares sobre comida. Ah, cheio. Passa de aniversário. Passa de aniversário. Já que não está vendo nada que possa se quebrar. Ou tentar distrair a criança. Fazer malabarismo. Acontece que Johnny realmente não se lembra de como fazer malabarismo. Talvez seja melhor esse restringir a plateias mais maduras. Eles não costumam atirar com as paradas. Ai, Johnny. Putz, tadinho. Tadinho, cara. Morral. Dá beijinho no gatinho, dá? Meu Deus, cala a boca! Obrigado. Meu pai amado, vocês viram? Não parava de mear nunca mais. Ai, ai. Fazer exortação. Vai fazer uma exortação lá, filha, vai. As coisas que eles ganham trabalho e tal. Joyce, eu guardei tudo. Mas, recentemente, eu vendi tudo. Recentemente, eu vendi tudo, Joyce. Tava tudo no meu inventário ali da família. Passa o pano. Haha, viva a felicidade. Pelo tempo que o Link derrubou pra amar alguém, não faz sentido ele ter outro relacionamento. Realmente, né, Bruna? Não faz mesmo. Tá, eu vou fazer isso então, gente. Tá decidido. O Johnny não vai morrer. Tão cedo, né? Só mais uma. Vai, ó. Só mais um. Tá bom, Arthur. Tchau. Vai dormir, neninho. Vai dormir. Terminar a lição de casa duas vezes, estando concentrado. Ok, dá pra fazer isso. Tadinho do Johnny, gente. Nossa, tá. Nem vale a pena ele trabalhar duro. Ele tem que subir até o nível 6 na idade de comédia. Tá. Tem que fazer ele fazer isso logo que ele chegar aqui em casa, mano. Obrigada por seguir. IsaPrado, seja bem-vinda. Ué, por que o bot não falou? Muito estranho. Enfim. Aí, falou. Acho que deve ter bugado o meu chat. Obrigada por seguir, Lua. Seja bem-vindo, que nome bonito. Oi, Isa. Tudo bem? Oi, Mary. Tudo bem? Oi, chat. Oi, Mary. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá indo a tua quarta? Acho que eu tô com vontade de... Eu tô com dó de vender, mas não quero usar pra não ficar fácil. Ah. É. Usar, eu acho que não é uma boa ideia mesmo, Joyce. Mas guardar. Tu pode guardar se tu quiser. Eu não quis guardar. Eu quis vender. Tipo, eu guardei tudo até a nona geração, velho. Pensa só no tanto de bagunça que tinha no meu inventário. Nossa senhora, no inventário da família, sabe? Meu amigo. Mas daí depois eu... Depois eu vendi tudo mesmo. Não sai por ali, burro. Burro. Eu odeio esse bebê. Eu odeio esse bebê buco. Burro. Vai pegar a porção, vai. Bebê buco. Nossa senhora. Vai pegar, bebê burro. Mano, eu fico muito incomodada em como eles contam piada. Porque eles fazem assim com o microfone na cabeça. Tipo, não se machuca, meu anjo. Por quê? Tipo, daqui a pouco ele vai fazer de novo. Mano, tipo, o Noah fazia isso, sabe? Lembra? Meu Deus do céu, que agonia. Tá quanto aí, essa comédia? Nossa, como ele demora, né? Meu Deus. Tá fedendo o gurizinho, ó. Dá pra ver, hein? Tiveu cinco da habilidade de comédia, tá bom. Agora vai lá trocar a fralda desse neném. Esse neném nem tentou ir pro troninho, tá ligado? Eu não tô ligando muito pra ele, né? Ele não faz parte do desafio, daí eu tô tipo, ah, adoro esse neném aqui, cara. Não, amor, assim. Mas ele tá indo tri bem até, hein, ó. Quase level cinco em tudo e eu nem fiz nada. Parece que quando tu se esforça pra pro neném conseguir upar as habilidades, ele upa mais rápido, mas se tu não se esforçar também, tanto faz. Ele upa igual, tá ligado? As vezes eu tenho a impressão que é assim esse jogo, ai, tá louco. Esse jogo que é me troca. Né? Cê é louco. Oi, meu gatão. Tudo bem? Cê é tão lindo. Que lindo. Quando ele me olha, eu sou muito apaixonada. Ih, Link, ó, a vida boa, né, meu querido? Que vida mais boa. Faz o que tu quiser, meu anjo. Alguém podia te convidar pra ir numa festa, né? Eu até queria ir pra uma festa. Faz tempo que tu não vai em festa, né? Vai dançar. Vai dançar. Neném burro, meu Deus, neném. Dá licença que eu upei tudo sozinho. Verdade, né, Bruna? Nossa senhora, esse neném é burro, mas... Ele é burro, mas nem tanto também. Vou pôr tudo sozinho mesmo, hein? Como é que ele tá de coisa? Ah, tá bem. Tá bem. Ih, ó lá. Meu Deus. Por que que tu tem que acordar a mana, hein, guri? Mas deixa tua mana em paz, cara. Cadê com o solar? Não, 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 não. Ah, que bom. Não, porque às vezes os neném, eles não aceitam consolo, né? Eles não gostam quando o pai vem consolar a criança, por algum motivo. Quem acordou a fera adormecida? Bebê chorão. Ah, tá tudo bem, Safira. Você é a irmã mais velha. Você tem que saber que é assim a vida de ter um irmão. Tudo bem. Tô gostado, tá ligado. Tá tudo bem, ó. A tua energia tá muito boa, por sinal, hein? Ai, ela já fez a lição. Ó, Bruna. Tudo bem. Vai dormir, Johnny. Vai dormir. Muito tempo que tu tá aí já. Que 10 horas tem que trabalhar. Entendeu? Então, só vai tudo. Ô, neném. Já que tu pôs todas as coisas sozinho, por que que tu não faz o resto das coisas? É... Depois assiste aqui, entendeu? Entendeu? Assiste bastante, teu pai fazendo nada. Fazendo vários nada. Oi, Willis. Tudo bem? Oi, Rudy. Como é que você tá? Eu tô bem, meu querido. E você? Tudo certo? Que bom que eu te ver. Como é que tá indo? Eu tô quinta-feira. Quarta-feira, perdão. Tá indo bem? O Rudy é tão gentil que quando ele chega, todo mundo faz festa pra ele no chat, né? É... É legal isso. Ah, dar banho. Não! Dar banho primeiro. Ai, que fofinho, gente. Ele tá sempre rindo, porque eu botei o traço de bobo nele, né? Fofo. Quando é que tu vai trabalhar, meu amor? Trabalhar não, né? E ir pra alvo, no caso. Fofo. É muito engraçado, bebê, quando ele tá furioso, né, cara? Porque... Ele faz isso. Fofo. Tá vindo quatro ao mesmo tempo. Por isso que ele tá chatinho e tá demorando pra passar. Meu Deus, Bruna do céu, cara! Caraca, tá vindo quatro dentes ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, coitadinho do neném. Deve tá muito pistola com a vida. Né? Coitado, velho. Poxa, que injusto. Aproveitando o horário de almoço e assistindo a LOL. Ai, que bom, Mary. Que bom que você tá almoçando. Ixi. Tô meio nervoso. Hoje vou mandar meu TCC pra comissão de TCC da faculdade. Agora é montar a apresentação e esperar o dia que ela vai ocorrer. Olha só, Rudy! Nossa, tá bem na reta final, né? Fica tranquilo que a apresentação é a parte mais fácil. Realmente, a parte mais fácil de fazer um TCC é a apresentação. Então fica tranquilo. Pensa que, tipo, tá quase no fim tudo, sabe? Ai, que coisa boa. Nenão. Procurando emprego quando assista a sua live. Que legal, Willis! Que legal! Tomara que você consiga arrumar um emprego bem legal. Olha esse neném burro. Ah, bumbim! Os neném... Os neném fazem isso. Aquele nervoso que a banca do TCC vai falar no dia... Ah, não. Realmente, né? Realmente. É. Tu fica nervoso mesmo. Mas... Poxa. Pensa que, pelo menos, é... É a última coisa que tu vai precisar fazer o TCC é apresentar. Essas bancas de TCC dão mais medo que o TCC. Não sei porquê. É porque eles são avaliadores, né? Tá tudo bem sentir assim. Eles são avaliadores. Eles que vão avaliar teu TCC, entendeu? É, cara. Ô, Johnny. Tá bem? Daqui seis horas tu vai trabalhar? Hum... Podeio. Nossa, o Jorytok tá dormindo Que parece um Um bebê Vai lá pegar sobras Fazer xixi Tomar um banhozinho E aí tu vem aqui Praticar um quadro de comédia Isso pode ser Ah, Bumbi Neném Meu Deus, não tem comida Para de comer também Para tudo que tu tá fazendo Panquecas Vai lá fazer panqueca, pelo amor de Deus Vamos Johnny, pelo amor de Deus Vai fazer panqueca pro teu filho Senão ele vai estragar nossa vida Oh, bebê Bebê Será que assim dá pra ele passar? Eu acho que não ainda Tudo bem Perdi que não podemos julgar Mas Quem são eles pra fazer o contrário? É Suando Ah, mas eles vão julgar assim Né, Rudy? É o trabalho deles julgar Né, então Né Ele tá muito pé da vida mesmo Mas eu dou um remedinho Para aliviar o incômodo Eu não posso sair de perto Para nada Senão ele Né, Bruna Ai, deve ser tão legal Ter neném Ah, Bruna tá cansada De me ouvir falar isso, né Ai, guri Que saco Já entendemos Que tu quer ter filho, Luiz Já entendemos Vem aqui agora Termina de tomar o teu De comer o teu Comidinha Daí vem usar E aí tomar o banho de banho E aí depois praticar O quadro de comédia Ai, que maravilha Esse grilo Que eu queria xingar Até 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 Essa é uma geração Ai, meu Deus do céu Códio Pronto Tá entrando na parede Esse móvel Agora Se tu não conseguir Me passar aqui Graças a Deus Senhor Obrigado Deus Pronto Pronto Eu era assim também Por mim tinha engravidado No primeiro mês de casamento Esperei dois anos Eu ficava assim Igual a você Ai, Bruna Tu também era assim Que legal Poxa, então eu não tô sozinha Que bom Ah, velho Que bom saber Que tu era assim também Que legal E valeu a pena esperar? Ai, por que que tu não termina de comer a panqueira? Não dá pra entender Não dá pra entender, velho Pronto Mas dá pra crash Vai lá pegar sobras Vai ficar me destragada Do nada Só turno Do nada Ai, tô triste Isso, boa Isso, boa Vai lá Faz o xixi Que eu te mandei fazer já E ai, depois tu Ponderar sobre lances Não Que polírio O que? Só por isso Eu esperei também Porque pronto A gente nunca tá Verdade, né, Bruna É Pior que é, né Nunca tá pronto Deve ser muito bom Que legal Que legal Foi isso Elogiar Passar lugar Quer passar o tempo Arthur Vem então, demônio Fazer facilmente a lição de casa Ai, ai Faz trabalhos extras Ah, eu quero sim, Carla Delícia E olha lá Cadê a mulher Que me convidou Pra eu vir aqui Desgraçada Se ia sair Por que que veio Então Por que que me convidou Demônio Demônio Poxa Que mancada Faz trabalhos extras Ah, o Arthur tá aqui O Arthur é alguma coisa Da Não é, né O Arthur não é nada dela Quer ver Uns amigos só Ok Nossa, moçãozão Yumi Sai do sol Filha Yumi Yumi Nível 4 de pensamento Nossa senhora Menino O que que eu mando O Link fazer Vou mandar ele Fazer um vírus E aí E aí Eu mando O O BD assistir Ele Deu certo Ah, ok Vende esse daqui Será que eu consigo Botar uma Será que ela usa Acho que ela usa Né Usa Usa sim Ai, que bom A fralda Dá sempre cagada Desse menino Ai, ai Perguntar por que não Assistir Assistir Falta dois dias Pra ele envelhecer Será que dá tempo De upar Os negócios dele O troninho Pelo menos Tinha que ser upado Logo, né A gente vai ver As crianças Dando derrubando O fundo Verde um dia Acho que vai Vai mesmo Acho que vai mesmo Pois é É, mas não pode Ter criança Nas lives Vocês estão ligados Né Ai, meu Deus Johnny Amor de Deus Vem aqui Tá xixi Conta piadas Porque Como é que Como é que tá aqui O teu negócio De comédia O que é que eu faço Daí O que é que eu faço O que é que eu faço Poupa Kisoooi! Wisha! Pegar sobras Tomar banho Eu vou mandar ele assistir o papai contando piada É, né, Rudy? Muito provavelmente Muito provavelmente isso vai acontecer mesmo Pô, às vezes vocês também Recebem mensagens de pessoas aleatórias Fazendo propaganda Por que que essa pessoa... Como é que ela tem no celular? Desgraçado Às vezes... Poxa... Não entendo Né? Oi, Ju! Bem-vinda de volta! Tudo bem? Vai dormir, filha! O que que houve, hein? Algum gato te acordou? Pô É, foi, foi Vai lá falar com ela Prendeu! Êêêê! Boa Fox! Coisa linda! Vai assistir mais Vai assistir mais Assistir... 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 Vai! Que bom que você tá bem, Ju! Que bom! Que bom que você tá bem, Ju! Que bom! Que bom que você tá bem! Hahahaha! Chargiwana... Nutragaroves... Huh? Famicnaponel... Zzzzzzzzzzzz Tenente tá com fome, meu Deus do céu E isso, neném, come tudo isso, assim que eu gosto. Nossa, tá quase levantando essa imaginação aí sim, hein? O que houve, cara? É mais um que foi acordar o demônio do gato. Desgraça. Entendeu? Escovar, tem que escovar, é verdade. Não pode esquecer. Ai, gente, que fofinho. O Link tá assistindo aqui a performance. Que fofo. Bem, que apaixonado. Oh, Boba, e depois tu... Acho que eu vou mandar ele fazer comida depois, hein? Vai usar o banheiro, filha. Depois, limpa esses pratos aí, por favor. E depois tu vem criar uma poção de emoção. Isso. Isso, isso. Criar três, né? Beleza. Eles se emocionaram aí. Vai dormir, Link. Vai dormir, tá na hora. Não, peraí, peraí. Não pega a porção, não. Cozinha. Cozinhar. O quê? Tilata de frigideira? Vai ser uma tilata de frigideira. Este cabelo branco é o nome do personagem? Já existia. É o marido do Link, Ju. Eles casaram ontem, isso. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. É o Johnny Zest. Ele já existia, sim. Eu não criei ele. Ele já existia. É o Johnny. Se deram muito bem. Casaram ontem. Tadinho do Johnny. Tá sopando a rabiola, coitada. Daqui a pouco a gente vai usar a poção de rejuvenescimento nele. Para o Link não precisar ficar viúdo tão cedo, né? O que é isso? Miau, 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 miau. Eita, cerca de uma hora que começa a tua aula, filhinha. Vai um pouco cansadinha pra aula, não tem problema. Graças a Deus, tá chegando o aniversário dessa criatura, meu Deus. Ele não gostou. Afagar, 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 afagar. Boa, Safira. Isso vai pra escola, vai. Boa. Quando é que ela vai tirar nota 10? Hã? 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 Qual o nome de cada filha? É, então, eles. Tem a Safira, que é a nossa próxima geração, que é a geração azul. E tem o Flávio. Não sei por que eu escolhi Flávio, mas é o Flávio. Que é só mais um filho do casal. Entendeu? É isso. É isso. Eu sempre esqueço de pagar as contas. Como é que pode uma coisa dessa? É. Link, daqui a pouco tu vai trabalhar, né, querido? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, ok. O filhinho tá quase voltando. Trabalhar do mundo. Quando é que tu vai receber uma próxima promoção ou... Ou link? Ainda vai demorar, né? Ainda vai demorar. Ele falta só mais uma promoção pra ele chegar até o máximo da carreira. Assim que eu gosto. Ah, assim que eu gosto. E aí E aí E aí E aí E aí oi bebê não acorda teu pai não 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 por favor não não acorda não acorda não por favor o pai já tadinho se esforça muito já ele tá muito cansado deixei você vai ver que eu fui olhar eu iria lá incomodar o pai e a olha gente os quero tudo que é seu também também são 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 donos da escola ó da escola de ensino fundamental eu acho que a de média também né fala sério mano não bom que eu não tenho que fazer isso com ela que bom que com essa fira não preciso sentar todos os negócios tá bom Ju tá bom bota para carregar lá até mais obrigada por assistir a live viu o bloco só divertido você realmente eu vou mandar ele comer uma refeição rápida porque ele não tá com fome vai gente oi link tudo bem vai correr para ver que tu tá aí eu não tô muito mandando ele se exercitar e aus porque eu acho que ele é feliz sendo gordinho Ah! Vai se xixi papai Koko Koko Meu Deus do céu Quer vir passar o tempo Tá bom, Gael Nossa, o Gael era filho do Tom ainda Meu Deus do céu Eu acho Pera aí Deixa eu ver o que o Gael tá aqui O Gael tá aqui Amigo Ele não é tipo Tataratil? Tatarataratil Acho que não, né Meu Deus O Gael nem aparece aqui mais Obrigada por seguir Manu Ou Ela Seja bem-vindo Oi, Alana, tudo bem? O desafio Not So Barry Ele é um desafio de gerações Que tu vai fazer É um desafio que tu Vai começar pela primeira geração Daí tu vai seguindo Cada geração tem uma cor diferente Alguns desafios que tu precisa cumprir Com aquela geração Ou é desafio de profissão Ou é desafio de Ter tantos filhos Sabe? E aí, ó Aqui tem mais informações Ó Ali, ó Ali desse link aí Que o bot botou Desafio ali, ó O desafio que estamos fazendo Na live de The Sims atualmente É o Not So Barry Daí tu clica ali E aí tem mais informações Tá bom? É, pelo menos O Gael não aparece aqui Tudo bem Estranho que o Gael não aparecia Na linha do tempo dele, né? Obrigada, Alana, por seguir Seja bem-vinda Obrigada Obrigada Pegue um banho Ok, ok Ao invés de tu dançar, o Zest vem aqui E ela Tragou Eu também não queria ter plantado essas coisas Aí, demônio, quem é que plantou? Desgraça Vai comer a panqueca, meu filho, pelo amor de Deus, cara Só fome Ai, que ótimo, ficou embugado A hora de Johnny está chegando Não está não Eu não quero Tá, eu vou esperar um pouquinho mais pra comprar poção pra ele O Link ainda está perto Não está nem perto de ser um idoso, hein, Johnny Talvez a gente tenha que tomar duas poções contigo Tadinha Vem aqui, ó Contra piadas, vai Nossa, hoje eu estou com sono mesmo, hein Hoje parece que eu senti muito sono Mas eu dormi bem Não sei o que aconteceu O Flávio está quase crescendo, inclusive Quase, quase Construir torre, vai Continua Ai, gente, olha o Link Ai, que fofo Que bom que o Link apoia tanto ele, né Que malinha Eeeh 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 Que isso Papá Papá